A Academia de Papéis de Letras, Artes e Ciência nasceu da vontade, persistência e determinação de idealista em um serenismo, militante, europeu e excelente. Que o seu olhar clínico observou que a cidade tinha oferecido a nível de vida. E despertou nele a vontade de fazer algo em relevância para a sociedade e seus governos. A partir disso, realizou a nossa Academia. Escolheu para Patronete a institutoresse Mariana Amaya, o rei do Barreiro. E comentou a matéria de professora da mesma. Criou o sonho, a glória da vitória é inatacável. Idealiza a bandeira, uma medalha, que escolhe o ano da vitória. O dia 16 de outubro de 2005, há a glória de Donas e Realidades para a cidade de Vitória, de São Montão, como uma sociedade civil independente, a política e sem fins lucrativos. Com a finalidade de desenvolver a cultura literária, artística e científica. Para cumprir esses fins, propõe realizar ao longo de sua existência, palestras, publicações de livros, exposições, espetáculos teatrais e estimular novos talentos, tudo de acordo com as normas estabelecidas e sexta-feira. No dia 14 de outubro de 2006, aconteceu a posse dos acadêmicos numa sessão festiva no auditório do Colégio Nossa Senhora da Graça. Com a apresentação do Coral da Faculdade de Antologia da Cidade de Caiônia, naquela ocasião, se fez presente representantes da Sociedade do Colégio Nossa Senhora. Os que se passaram, em 16 de outubro deste ano, há exatamente 12 anos, ela completou mais de uma primavera. Bela trajetória dessa jovem em academia, que acaba de entrar na adolescência e que adora receber mais uma acadêmica que vem se juntar ao seu quadro, essa equipe, vai fazer dessa forma um total de vida acadêmica. Finalmente, chegamos ao ano de 2017, ano muito difícil para todos os brasileiros. E ao longo desses 12 anos de existência, dos quais estamos hoje comemorando, pudemos apontar vários eventos importantíssimos que foram realizados. no decorrer dos anos, tivemos três presidentes. A primeira, a ilustre professora de coerência, Zerina Moura, mulher e cultura exemplar. A segunda, a professora e escritora, Valdinec Moura, de uma cultura em comum. E a terceira, a atual presidente, a professora e escritora, Lúcia Marquinhos, que informou quais são os presidentes que a receberam. Também, nomeando de esforços para desenvolver as atividades inerentes à academia. Quantas dificuldades enfrentá-las? No entanto, saber o que elas existem para serem superadas e delas aprendemos o melhor para o nosso dia a dia. As dificuldades funcionam através do diálogo, respostos e determinação. Pois, para isso, através do amor e da união, dos queimos e inspirações para as nossas ideias. Para o salientar, o mais importante é que tenhamos sempre em nossos amigos a certeza de que a glória da vitória é inatacável. Para que isso aconteça, busquemos sabedoria no grande arquiteto do universo, Deus. Agradecemos a todos que, de alguma maneira, colaboraram com o pai e a academia nos regaçam os 12 anos. E, principalmente, a Deus. Tenho certeza que Ele continuará o controle do mundo. A academia nos regaçamos. A academia nos regaçamos. É uma instituição política, sem fins lucrativos, totalmente movida, por amor à cultura e vitória. Aplausos. Aplausos.